Música Acontece amanhã 6 de setembro a 29ª edição do Grito dos Excluídos. Eu estou em companhia do Sebastião da Silva, que representa várias entidades sociais e que vai nos contar qual é a programação para amanhã desse grande movimento. Na realidade, amanhã dia 6, na quarta-feira, a gente começa às 14h com uma barraca montada próximo do terminal onde a gente vai estar distribuindo os materiais do Grito. E após as 17h30, com o movimento chegando, a gente vai estar fazendo o Grito dos Excluídos com o carro de som e todos os participantes ali fazendo uso da palavra. E quais serão as pautas desse Grito? A pauta hoje a gente vai estar realmente debatendo em cima daquilo que as pessoas têm excluído por um melhor transporte, por um melhor salário, por moradia, transporte digno, um transporte com melhor condições, mais barato. O senhor falou também do feminicídio, é uma das pautas que serão debatidas nesse encontro de amanhã. Sim, o feminicídio também está em cruzo nessa pauta, a gente vai estar debatendo, vai estar comentando e falando que a gente realmente, pelo menos, possa dar um basta nesse feminicídio. E quem são as entidades que participam desse Grito dos Excluídos? São várias entidades, sindicatos, movimentos sociais, partidos políticos de Maringá. Certo. Quem pode participar? Toda a população em geral pode participar. Então faça seu convite para que a população participe e faça parte dessa situação e desse Grito dos Excluídos. Eu gostaria de estar convidando toda a população de Maringá que realmente faça parte desse evento, que é a partir das 14 horas da manhã, no pátio do lado do Terminal Intermodal de Maringá. Estão todos convidados. Então fica o convite para a população de Maringá, dia 6 de setembro, amanhã quarta-feira, lá na Praça Raposo Tavares, naquele pátio ali em frente, tem essa movimentação dos movimentos sociais. O 29º Grito dos Excluídos. Ligiane Ciola, Sebastião da Silva e José Carlos Leonel para o Fato Maringá.com. Legenda Adriana Zanotto